Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. Boa tarde, bem-vindo à edição desta semana do programa Praça do Almada. Hoje vamos falar do Varzim Sport Club. É verdade, na semana passada realizou-se uma assembleia, as contas foram apresentadas e aprovadas e muitos sócios levantaram várias questões que gostariam de ver respondidas. Hoje juntamos no programa Praça do Almada alguns dos sócios varzinistas que se destacam por habitualmente passarem por este espaço. Os habituais comentadores no espaço são João Marins, que também é presidente da Assembleia Geral, e Alfredo Costa, estão presentes. Entram também em campo dois reforços que se estreiam hoje no Praça do Almada a falar sobre temas do Varzim Sport Club. Pedro Coelho e Carlos Costa, para suprirem a indisponibilidade, ou melhor, estão lesionados Sousa Neves e Edgar Torrão. Isto para brincar um pouco com o futebol. Mas vamos ao que interessa. Os convidados de hoje estão apresentados. Na semana passada aprovaram-se as contas do clube e muitos sócios queriam que apresentassem também as contas da Seduc, da Sociedade Esportiva, onde o Varzim é o principal e único acionista ou sócio da sociedade. Mas esta dúvida levantou algumas questões e eu começo mesmo pelo presidente da Assembleia. Foi de propósito, e comentador, foi de propósito, João Marins, que não foram apresentadas as contas da Seduc e só as do clube, ou no vosso entendimento deviam ser só as mesmas do clube? Sim. Boa tarde aos ouvintes e boa tarde ao painel também, e ao seu moderador. Eu posso dar o pontapé de saída, como se diz, já que continuamos então na gíria futbolística, e tentar explicar um pouco qual é a opinião dos órgãos sociais sobre essa matéria, assim, resumidamente, até para lançar a discussão. A questão é a seguinte, desde que o Varzim passou a competir na 2ª Liga, numa liga profissional, a legislação obriga que só possam competir nas ligas profissionais Seducs ou SADs, ou seja, sociedades. Uma Seduc, como é o caso do Varzim, é uma sociedade desportiva unipessoal por cotas, quer dizer que tem uma cota única, o único sócio da Seduc é o clube, o Varzim. Está representado pelo presidente da direção. Neste caso, o Varzim, a Seduc tem um administrador que é o presidente da direção. Pronto, o Varzim, em Assembleia Geral, quando subiu à 2ª Liga, teve que rapidamente constituir uma Seduc. Foi uma experiência nova para nós, não estávamos preparados para ela, foi uma coisa que foi nos dada um prazo de 10, 15 dias para legalizar a situação, inclusive entre os prazos até já estavam fechados quando o Varzim se inscreveu, a Liga autorizou, e na altura foram mandatados 3 sócios para constituírem, 3 sócios e dirigentes, para constituírem a Seduc. A Seduc foi constituída e tem um estatuto próprio. A primeira coisa que importa explicar aqui aos ouvintes é o seguinte, uma coisa é o clube, outra coisa é a Seduc. A Seduc é uma sociedade, o clube é uma associação, sendo que a Seduc pertence ao clube. Dito isto, é o seguinte, há entendimentos diversos sobre quem deve aprovar as contas da Seduc, sendo certo que, em primeiro lugar, isto é, eu vou dizer uma coisa que creio que é uma evidência, as contas não podem ser consolidadas, ou seja, não se pode consolidar as contas de uma associação com as contas de uma sociedade, nem faz sentido nenhum. São contas distintas, autónomas, à parte. Não poderia caber uma Assembleia para o clube e, se calhar, um ponto da Assembleia ser... Ora bem, a questão é essa, as contas do clube foram apresentadas, as contas da Seduc foram apresentadas em linhas gerais aos associados. As contas da Seduc são elaboradas por um técnico de contas, são revisadas por um revisor de contas, que é obrigatório, nas competições profissionais e nas Seduc é obrigatório, é um revisor de contas que vai revisar as contas e as contas são aprovadas pela direcção do clube. Sucede que, em alguns clubes, isto é tudo uma questão embrionária que está a surgir agora, em alguns clubes a nível nacional tem-se levantado a dúvida se, de facto, por uma questão de transparência, as contas do clube não deveriam ser levadas, as contas da Seduc, peço desculpa, não deveriam ser levadas à Assembleia Geral do clube. Eu, como presidente da Assembleia Geral, tive o cuidado de expressar isso na Assembleia e como associado digo, e eu entendo, por uma questão de total abertura, transparência e dos associados do clube saberem quais são as contas que a Seduc, de ano para ano, vai apresentando, assim como saberem qual é o orçamento da Seduc, eu entendo que esses dados devem ser levados à Assembleia. Mas coisa diferente é serem aprovados pela Assembleia, que me parece que não podem. Como estava a dizer há um bocadinho, há clubes em que se tem levantado a questão, e eu julgo não errar a informação que eu tenho aqui do Rio Ave concretamente, é que o clube Rio Ave mandatou um associado, no caso o engenheiro Mário Almeida, para ser ele a verificar e aprovar as contas da Seduc. Sei que há casos em que, o caso da Académica, por exemplo, que está a alterar os seus estatutos, no sentido de que as contas da Seduc tenham que vir previamente à Assembleia do clube para serem aí aprovadas. Essa aprovação é uma aprovação, digamos assim, não jurídica, não formal, para depois a direcção do clube as poder validar e aprovar legalmente. Em termos legais... É um vazio a esse nível. Em termos legais, o que é que acontece? A Seduc tem as suas contas, as contas são auditadas, revisadas, e depois são aprovadas pela direcção do clube. É assim que se usa. Não tem que ir à Assembleia. A Assembleia informa apenas. Não tem que ir à Assembleia. O compromisso que foi assumido... Mas na altura o presidente da Assembleia, que é o João Maris, prometeu que a breve trecho, ou na próxima Assembleia, traria informação. Eu penso levar a questão, a questão está a ser estudada pelos órgãos sociais do clube. Posso dizer também, em relação ao técnico oficial de contas do clube, houve agora uma mudança. Há opiniões do técnico oficial de contas do clube, como é que deve ser. Há opiniões do ROC, como é que deve ser. E há a minha opinião também. E há a opinião dos juristas do clube. Nós vamos formar uma opinião conjunta, coletiva sobre isto. E penso levar isto a uma Assembleia geral, no sentido de que a questão seja discutida. Dizendo sempre como um ponto de honra da minha parte, que é sair num abdico dele, de que o clube tem que ter conhecimento das contas da SUDUC e tem que ter conhecimento do orçamento do clube. Isso penso que sim. A questão legal tem que estar a ser estudada. Neste momento o clube não tem conhecimento. Foram apresentadas, juntamente com as contas e com o orçamento do clube, foram apresentadas aquelas contas, quer a previsão para a SUDUC, mas foram apresentadas de uma forma informal. E eu acho que tem que ser mais do que isso. Tem que ser apresentadas em termos de relatório, tal qual as mesmas são aprovadas. Como são as notas. Como são aprovadas, exatamente. Muito bem. Pedro, vamos também saber a sua opinião. sobre este tema. Em relação a este tema, antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Em relação a este tema, eu já tinha-me pronunciado na Assembleia sobre isto. Eu levantei a questão. Foi quando o Dr. João Maris respondeu e comprometeu-se a que numa próxima Assembleia as contas fossem apresentadas. Eu penso que o caminho que se tem que fazer é o caminho do exemplo que o Dr. João Maris deu da Académica de Coimbra, em que se faça uma revisão dos estatutos que obrigue a direcção a apresentar as contas em Assembleia Geral, colocá-las à votação dos sócios e, posteriormente, a direcção validar essas contas. Penso que é esse o caminho que se deve seguir em relação a este tema. Principalmente por uma questão de transparência, porque acredito que a direcção do Varzim esteja a fazer o seu melhor, esteja a fazer as coisas como devem ser feitas e, por isso, penso que não devem ter nenhum problema em apresentar as contas aos associados. Mas senti isso agora ou senti isso também antes? Não. E eu parto do princípio que as pessoas que estão à frente do Varzim, sejam elas quem forem, estejam lá sempre numa atitude positiva e numa atitude de boa-fé e não penso que tenham nada a esconder. Por isso, quem não tem nada a esconder não terá, obviamente, problema nenhum em apresentar as contas aos associados. Penso que é esse o caminho que tem de se seguir, até para haver uma reaproximação entre os órgãos sociais e os sócios, que tem sido um aspecto que não tem sido muito cuidado por esta atual direção, na minha opinião. Já lá vamos à forma de comunicar e à aproximação, mas obrigado, Pedro Coelho. Carlos Costa, jurista, posição aqui também na dupla faceta de comentador neste caso e de jurista que também, se calhar, pode dar mais contributos. Bom, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradeço também o convite que me foi feito, embora para substituir um lesionado verzinista... Veio outro lesionado. Veio outro lesionado, porque também as lesões já são muitas. Mas, relativamente a esta questão... O preparador físico é fraco. Agora, falando a sério, eu concordo com o que foi dito aqui já na questão de se, eventualmente, propor a alteração dos estatutos. O que dizem os estatutos, e eu tenho-os aqui à minha frente, é que, no que respeita a esta situação em concreto da aprovação de contas, cabe ao sócio único Varzim Sport Club. O que diz é o seguinte, o sócio único Varzim Sport Club e as estas competências que tudo não leio cabem-lhe às Assembleias Gerais. Ou seja, é como se fosse uma Assembleia Geral. Ou seja, a direção, neste caso, representa os sócios todos do Varzim, na SEDUC. Esta é a minha opinião, não sei se é partilhada pelo meu colega, mas penso que também é mais ou menos aquilo que disse. Isto é o que dizem os estatutos e é com estes estatutos que nós, neste momento, estamos a lidar, não é com outros. Isto, de facto, conforme... Portanto, na sua opinião, fez bem a Assembleia Geral, o clube, não levar a Assembleia Geral do clube... Eu não estou a dizer que fez bem, eu estou a dizer que cumpriu... Ao abrigo dos estatutos. cumpriu-se os estatutos, quer dizer, não... É claro que, como foi aqui dito, e eu concordo com isso, eu acho que, mesmo assim, deveria, deveria, por uma questão de transparência, as contas serem mesmo elevadas, as contas da sociedade SEDUC, não é? As contas podiam ser elevadas, mesmo assim, à Assembleia. Não foram, houve só um breve apontamento, mas, pronto, acho que no futuro se deve repensar essa situação. E, facto, o exemplo vem de Coimbra, o Coimbra é exemplo por muitas coisas, e, neste caso, também é esse exemplo que nós devemos seguir, que é, portanto, serem alterados estes estatutos, numa próxima Assembleia Geral, serem alterados os estatutos, por forma a que venha a permitir que as contas, previamente à aprovação pela direcção, ou seja, previamente à Associação, sejam previamente aprovadas em Assembleia Geral de Sócios. Muito bem, Alfredo Costa. Olá, boa tarde a todos. Ora bem, estando aqui com dois juristas, eu não posso dizer muito mais. Uma coisa que eu acho que, em relação a isso, porque se tuca que fazes, está ligado, do futebol profissional, passa por aí, não é? Portanto, que é, digamos, onde o Varzim... O que interessa mais aos sócios. Exatamente. Onde há números importantes. Onde há números importantes, até porque os sócios querem saber, não é? Quem comba, como se vende e tal, são contas importantes para os sócios. E, nesta perspectiva, até por uma questão de transparência, acho que deviam apresentar as contas, de uma forma, numa Assembleia qualquer, aproveitavam, já agora tomaram lá essas contas também para saber como é que está o clube. Já vi, quer a relatória e contas, quer o orçamento também. Sim, sim, tudo isso era importante. Ao falar sobre a relatória e contas, devemos falar também no orçamento, que também deve ser aprovado pela Assembleia dos Estores. O grande bolo, digamos, do Varzim é no futebol profissional, onde se gera mais receitas e mais prejuízos e mais não sei o quanto. Acho que era importante isso que se soubesse. É uma questão de transparência. Do resto é um discuto que eu não sou jurista, não percebo nada. Muito bem, então vamos saltar esse tema. Deixa-me só dar um apontamento e afinal muito rápido para fazer o seguinte. Quando fizemos os estatutos do clube, e como disse há pouco, isto foi tudo feito em um curto espaço de tempo, tivemos a ocasião de pedir à Liga cópia de estatutos de outras seducas para nos basearmos e uma das em que nos baseámos foi precisamente a da Académica de Coimbra. E a Académica, como eu disse há um bocado e queria vingar-os, está agora a rever os seus estatutos para vir para a situação que estávamos aqui é para colonizar. Portanto, na altura, inicialmente não era assim e nenhum clube era assim. Nós, no fundo, fizemos... Só na prática quando os adultos quiseram ver. Temos um ano de seduc e estamos já a aprender e, portanto, parece-me que... Agora, uma coisa que não há dúvida é que o clube pertence aos sócios e a seduc pertence ao clube, portanto, pertence aos sócios também. Isso não há dúvida nenhuma. Só gostava de fazer aqui um apontamento pequeno porque foi quando houve essa intervenção e até fui eu que a fiz na Assembleia, foi no sentido de quando o Alexandre apresentou as contas do clube, apresentou parte da seduc dizendo que não era obrigatório fazê-lo, mas que o ia fazer. E essa parte de dizer que não é obrigatório foi o que suscitou mais polémica. Os sócios, de facto, também não estão a muita par desta situação. Mas, claro, depois toda a gente admitiu que era uma situação nova. Muito bem. Vamos saltar, vamos avançar para outro tema e vamos pegar na comunicação. Há pouco o Pedro e eu, os mais jovens, têm feito um bocado eco disso, de que o clube e também outros mais velhos que na rua se queixavam porque não havia Assembleia já há bastante tempo. Uma crítica aqui ao presidente da Assembleia que depois já há seu tempo para rebatê-lo ou não. Mas queixam-se que há falta de aproximação do clube com os adeptos e o Pedro, há bocado, já ia focar esse tema. E o Beruá, diz tudo, foi quando no jogo do Portimonense o Stanley foi informado pelo clube do Portimão que não era jogador do Varzinha e que estava emprestado ao Portimonense e isso parece que é o Carme Trindade. Nós aqui na Rádio recebemos várias chamadas ao longo da semana a dizer que era inadmissível. O treinador foi confrontado. Assuntos que dão alguma polémica junto dos sócios. Pedro, comece por si. Certo. Em relação às Assembleias Gerais eu penso que há prazos legais que se tem que cumprir para as Assembleias Gerais serem convocadas. Mas o Dr. João Maris poderá explicar isso melhor do que eu. Em relação à comunicação e partindo do princípio daquilo que eu já disse admitindo que as pessoas estão de boa fé e que fazem o melhor para o clube penso que não têm nada a esconder ao comunicar com os sócios e devem sempre comunicá-lo com a transparência com transparência total. Isso muitas vezes não acontece. Não aconteceu o caso do João Eusébio quando foi nomeado coordenador do departamento de formação do clube que os sócios não souberam por comunicação nenhuma. Souberam porque o João Eusébio foi aparecendo nas fotos nos campos e nós fomos vendo o João Eusébio e começamos a tirar ele ações por aquilo que algumas pessoas também estavam dentro da estrutura nos diziam. E assumindo isso pensamos sempre que há alguma coisa para além daquilo que nós deveríamos pensar. E o caso do Stanley é outro caso em que não houve comunicação do clube e nós acabamos por saber pelo portimonense que tínhamos um jogador do Varzim que por sinal valioso que estava emprestado a um adversário nosso que compete na mesma liga que nós e que neste momento muita falta nos fazia. E se o Varzim e os seus órgãos sociais agem de boa fé e fazem o melhor para o clube devem procurar sempre esclarecer os sócios para que os sócios possam estar informados formar as suas opiniões sobre os mais diversos assuntos e penso que só assim com debate nas assembleias gerais e nos locais próprios o clube pode crescer porque o clube precisa dos sócios e o clube precisando dos sócios tem que os informar devidamente e isso neste momento não está a acontecer por culpa de quem não sei não sei se a culpa é do departamento de comunicação ou se a culpa é dos órgãos sociais sinceramente não sei mas penso que deve começar a haver uma preocupação maior pela parte da direção em que os sócios sejam devidamente informados sobre a vida do clube porque é importante que os sócios tenham esse conhecimento Muito bem Carlos Costa Eu soube esta matéria soube também fiquei um bocadinho na altura em que vi que o setã ia para o Porto Imonense fiquei um bocadinho apreensivo contudo com a explicação que me foi dada eu percebi perfeitamente que isto é futebol e eu no futebol tanto quanto me foi dado a conhecer o setã era um jogador emprestado a vores para um clube distributo não me engano não me engano determinado empréstimo o jogador tem que ir para o clube de origem como é óbvio o clube de origem depois empresta o outro clube nada mais simples do que isso agora a questão que se colocou aqui é porque a razão é que o Varzim teve aqui que ser intermediário porque pelos vistos em termos de no país de origem foi explicado na Assembleia eu aceito essa explicação como razoável e plausível portanto dificuldades burocráticas do próprio país que seria melhor o empréstimo através de uma reativação do empréstimo que já existia ao Varzim e depois o subsequente empréstimo ao portimonense do que voltar a fazer a parte burocrática dando início a um novo processo de empréstimo foi essa a explicação que deram eu aceito-a como razoável não tenho nada a comentar mais sobre isso eu só aceito essa explicação se o Varzim ganhou alguma coisa com isso não ganhou já não aceito portanto o Varzim emprestaram um jogador que faz muita falta ao clube que era o melhor marcador da equipa ou outro clube sem ter dar relações entre os clubes isso é muito meu amigo o futebol é um negócio não há relações é um negócio se empresta mas nós emprestámos carne na primeira para as expressões mandamos para cá gordura vamos lá ver se é uma explicação o Varzim ganhou alguma coisa com isto já acaba de estar quem falou agora se se empresta por emprestar porque outros interesses se levantam não sabemos é a tal falta de comunicação que nós estávamos aqui a discutir que era muito mais fácil foi emprestar porque o Varzim ganhou alguma coisa com isso tudo bem pronto as próprias transferências do Manafai de Pedro Sá que segundo nós tínhamos conhecimento ainda tinham contrato com o clube não foram devidamente explicadas aos sócios também e mais duas relações mais duas relações até com o Portimonense desculpa interromper sim é tal falta da comunicação que existe o clube não tem que dizer que vendeu o jogador por 155 euros e 44 centos e quantas dez não tem que dizer isso tem que dizer que vendeu o jogador e depois das contas estão refletidas a vender os jogadores mas as pessoas têm noção do que cada vez é que quer falar não é não sabemos de que forma é que foi feita claro não tem que dizer valor não tem que dizer que foram vendidos vamos ver se o João Maris ajuda ajudo dentro do possível falando de uma forma mais lata quer dizer eu não vou aqui discutir obviamente o caso do Stanley o caso do Stanley foi perguntado em Assembleia Geral e como o Carlos Costa aqui já teve a gentileza de dizer qual foi a resposta que foi dada eu para mim também tenho como boa a explicação a explicação que a direção deu sobre essa matéria também não vou polemizar se o Brasil está a fazer em termos de contratações está a fazer bons negócios está a vender bem se está a comprar bem é discutível é discutível os sócios podem concordar podem concordar eu queria falar de uma questão digamos um ponto um pouco mais vasta que me parece que é importante que é o problema da informação aos sócios que se prende com isto tudo no fundo e para dizer o seguinte o Pedro Faria e a sua direção quando tomaram conta do clube encontraram-se de parar-se com muitas dificuldades eu estou à vontade para falar nisso porque não era sequer de membro dos órgãos sociais eu só aceitei entrar para os órgãos sociais neste segundo mandato e começaram a tentar arrumar a casa e modificar não vamos falar do passado mas vamos dizer começaram a tentar fazer diferente e porventura o clube tem aspectos da sua vida do dia a dia que são muito deficitários que estavam muito mal e que continuam muito mal eu não estou aqui a criticar nenhum departamento do clube estou a dizer que há muitas dificuldades há dificuldades ao nível de equipamentos há dificuldades ao nível de transportes há dificuldades financeiras há muitas e continuam a haver muitas porventura há dificuldades também ao nível do departamento de comunicação porém o Pedro Faria segundo o que ele na altura tive conversas com ele e o que ele me relatou e o projeto dele ele procura arrumar a casa e a meta dele é arrumar a casa em 4 ou 5 anos e portanto obviamente que nestes 4 ou 5 anos há muita coisa para fazer e há muita coisa que não está feita ainda provavelmente a seguir vamos falar será a porventura da formação há muitas deficiências há muita coisa que pode ser melhorada na formação assim como na comunicação também há muita coisa que pode ser melhorada agora isto é um problema que não é do Varzinha é um problema transversal a toda a sociedade e a todos os clubes desportivos se nós virmos se formos por exemplo todos os dias ver o Fórum do Ciro Benfica que tem lá 200 mil 200 mil pessoas online todos os dias a criticar o presidente porque não dá informações porque não diz as coisas a tempo porque o clube não é transparente porque há transferências que não são relatadas etc e é um clube como o Benfica ou no Porto acontece exatamente a mesma coisa estou a dar o exemplo do Benfica que é o que eu conheço melhor mas no Porto e no Sporting acontece exatamente a mesma coisa portanto estas questões são recorrentes e são transversais é natural que os associados queiram mais informação e hoje em dia até com as novas comunicações com o Facebook com os fóruns com as páginas que existem sobre o Varzinha é evidente que os sós estão lá há vídeos de notícias e muitas vezes não as têm ou não as têm da forma mais adequada por exemplo em relação ao caso do Stanley eu admito que possa ter se gerado uma confusão mas como o clube nem era dono dos direitos do Stanley provavelmente nem entendeu que tivesse que dar essa informação depois a questão veio ao longo foi elucidada pronto bem é uma elucidada foi explicada em Assembleia Geral está explicada em relação ao Pedro Sai e ao Manafá creio que foi o que foi falado aqui pronto são verbas que estão integradas no relatório e contas também se talvez os sós gostassem de ter uma informação mais atual talvez o Varzinha pudesse ter um site mais atual mais atualizado com notícias por exemplo foi falado aqui o caso do Ezeve porventura podia ter sido dada a informação de outra forma eu não estou aqui para defender obviamente o trabalho da direção reconheço que a direção tem muitas dificuldades porque a direção tem problemas mas João Maristo estou a ouvi-lo e estou a lembrar-me de outros casos no passado e não querendo falar do passado não foi a própria direção quando eu fechava portas com a comunicação social e agora está com um problema de falta de comunicação eu não sei se ando a fechar portas com a comunicação social e designadamente com o Onda Viva não sei com vários não queria não queria também entrar nessa polémica eu estou a reconhecer que o clube tem dificuldades de estrutura e quando digo de estrutura tem dificuldades até de computadores até de informática que foi toda a informática foi toda remodelada agora tem problemas de estádio tem problemas de balneário tem problemas de toda a série e porventura terá problemas também de recursos humanos porque o dinheiro é escasso no clube e portanto é evidente que quem começa com muitas dificuldades com muitos problemas porque efetivamente o problema do clube é não ter dinheiro todos os dias tem provavelmente uma tendência também para o enconchamento para fazer aquilo que tem que ser feito no momento e às vezes descuram-se alguns setores que são importantes e provavelmente o setor da informação é um setor basilar para até conquistar os sócios para o projeto da direção é importante é importante mas vai tudo a seu tempo são críticas positivas que têm vindo a ser feitas agora não se pode também esperar que o Varzim esteja a responder no Facebook a todos os comentários que são feitos ou a todos os pedidos de classificação não vamos chegar a esse ponto agora que tem que ser dada a informação ao sócio eu também concordo que tem que ser nada mas essa mensagem por exemplo eu concordo que o doutor João Maris disse em parte mas essa mensagem que o Pedro Faria lhe transmitiu de que o clube estaria em reestruturação e até no seu departamento de comunicação o presidente podia ter tido a preocupação de a transmitir aos sócios e de dizer e de fazer um comunicado quando entrou ou agora ainda virá a tempo de dizer que o departamento de comunicação não tem condições para funcionar a 100% e que os sócios pedir aos sócios a compreensão para se eventualmente falhar alguma informação eu vou lhe dizer que o departamento de comunicação do Varzim isto agora eu não quero voltar para o trono nunca funcionou nunca funcionou nem funcionou em condições e estas críticas são críticas recorrentes não vem de agora já há 10 ou 15 anos se fazia as mesmas críticas e cada presidente tem o seu estilo de trabalho e este presidente apanhou o clube com muitas dificuldades criou o seu próprio estilo de trabalho e tem a sua personalidade própria eu não quero compará-lo com outros presidentes mas nós sabemos que cada um tem o seu estilo próprio e ele tem o estilo de trabalho dele vamos ver se os resultados dão frutos que afastou muita gente do clube e talvez tenha aproximado outras pessoas não sei o futuro dirá ele vai a votos quando tiver que ir a votos e apresentam-se outros presidentes com outra visão e com outros projetos e pode ser que até ganhem é o estilo próprio dele eu reconheci que pode haver algumas deficiências agora cada um tem a sua maneira de trabalhar também e eu na minha opinião o Pedro Faria tem feito muito pelo clube e tem essencialmente na parte financeira que para mim é a parte mais importante nessa parte eu acho que ele tem feito muito para reestruturar o clube no sentido de o pôr credível do ponto de vista financeiro e digamos que agora aproveito para dizer também há um bocadinho o disso no disse que o Pedro Faria me relatou dificuldades no departamento de comunicação ele relatou-me o projeto que ele tem para o clube e eu aderi a esse projeto porque efetivamente acho que o essencial neste momento é o saneamento financeiro do clube e pôr o clube como um clube respeitável credível com as suas contas certas a pagar a tempo e horas esse é que é o objetivo primeiro do clube o segundo objetivo é obviamente não descer e ter bons resultados desportivos como é evidente sobre este tema da comunicação está tudo dito vamos a este último não descer e vamos aos resultados desportivos que de facto ninguém quer que o Verzinho desta mas o Verzinho está ali numa linha tenue agora e os resultados têm vindo a deixar os seus adeptos assustados agora vou começar pelo Alfredo futuro do Verzinho nesta segunda liga o futuro do Verzinho é na primeira daqui a alguns anos não vamos pensar nisso agora vamos pensar não descer de divisão e acho que o Verzinho tem todas as condições para não descer de divisão é evidente quando se por há uma época se contata jogadores e treinadores faz-se sempre a pensar no melhor não no pior eu por acaso quando me falavam nos maiores livros na altura eu até achei um nome interessante até para o Verzinho achei o passado dele ligado à formação pensando eu sou um sonhador da formação e não resultou a culpa não é de mais ninguém é do treinador que não teve capacidade para treinar o Verzinho e foi assim embora a única coisa que eu tenho a dizer é que realmente o Verzinho tem muitos jogadores alguns deles que não foram moradores de reforço para o clube e estamos a ver que o Verzinho está a jogar com os jogadores da época passada e os novos são dois ou três que estão a jogar um bocadinho mais o resto portanto os reforços não foram reforços e está-se a refletir agora nos resultados e na dificuldade do Verzinho o que eu acho é que o Verzinho com a vida de alguns gestos embora eventualmente em Janeiro vão despechar alguns que não estão lá a fazer nada com a vida de um ou dois jogadores de qualidade o Verzinho tem todas as coisas para contrar a assinança do ano passado que veio o Jardim e mais uns quantos Basta o Verzinho se manda a três ou quatro ele mora que estão aí e não estão a fazer nada e se eu buscar mais dois ou três bons eu resolvo o problema com este novo treinador o João Ezeves espero que seja feliz que é o que eu quero muita gente quer agora o problema da segunda liga é que o Verzinho está perto da linha d'água ou na linha d'água mas está a quatro ou cinco pontos no meio da tabela quer dizer sim é rápido duas vitórias a segunda liga é duas de rodas a vez que há para baixo duas vitórias estão lá em cima portanto o Verzinho tem que fazer duas vitórias três quatro cinco vitórias e depois estabelecer a linha isso é que é importante nesta fase espero que o Domingo já ganhe e que vá buscar um outro ponto fora e depois em janeiro tentar reforçar a equipa com novos elementos mandar o gestão aqui a mais porque já há muitos jogadores que não interessam a ninguém depois o Verzinho tem todas as condições para contrar na segunda liga para já acho que é isso o objetivo do Verzinho quem pensa ao contrário quem disse que o Verzinho tem que subir a divisão na próxima época ou nesta época não está a ser realista mas houve um pouco essa euforia no início desta temporada para o Presidente que ele disse que dois anos metiu o Presidente na primeira liga isso é ilusão não é realidade até porque temos problemas de informática de comunicação de dinheiro só temos problemas para resolver quer dizer temos que resolver isto tudo acho que é importante que se resolva e o Presidente do Verzinho que eu não conheço pessoalmente não posso avaliar como pessoa não o conheço não posso dar qualquer opinião sobre isso agora o que ele tem feito no clube e ele mal acompanhado mas ele tem feito algumas coisas interessantes mal acompanhado muito mal acompanhado e depois podemos falar sobre isso a seguir mas pronto como o Presidente do Verzinho para mim está a fazer um trabalho esplendente por uma razão possível consegue manter o clube fora da água não está não se está a afogar como estava há pouco tempo atrás porque estava com grandes dificuldades eu tenho esse mérito consegue realmente ter o clube digamos à tona da água e a funcionar ganhando credibilidade segundo o Sr. Presidente da Assembleia Geral também é bom perdeu um bocado essa credibilidade no mercado do futebol e está a fazer isso é importantíssimo enquanto sócio dou-lhe o meu apoio total nesse aspecto o resto depois é discutível mas isso nesse aspecto é o meu apoio total e a coragem que ele tem mas então acrescente mais um bocado que há pouco dizia que estou mal acompanhado queres dar coragem da direção não presta? não tem direção o Verzinho praticamente o Verzinho tem o Presidente tem o Vice-Presidente e o resto é paisagem neste momento e o Vice-Presidente que é remunerado que é isso que me choca profundamente enquanto associado o Verzinho que é o? o Alexandre o Alexandre é remunerado choca-me profundamente eu estive lá no Verzinho de forma gratuita nunca ganhei um cêntimo no Verzinho antes pelo contrário deixei de ficar algum dinheiro meu dei muito a ganhar ao clube a minha missão era isso e choca-me profundamente com o dirigente que ganha o dia 1 no clube até por uma questão histórica do clube acho que isto que não é quem os antepassados os antigos dirigentes devem estar no túmulo aos saltos porque isto não é demissível atenção eu com isto não quero dizer que as pessoas não têm que ser pagas no futebol acho muito bem que se pague quem for bom e os que não são e os que são no futebol há de tudo os bons e os maus e os que ganham mais ganham menos enquanto dirigentes não em relação ao caso do Alexandre Vila Cova pode ganhar o que ele quiser o clube pode pagar o que quiser deixa de ser dirigente do clube isso eu enquanto associado e as dirigentes dói muito a minha alma sentir que alguém anda no clube como a dirigente tem que ganhar dinheiro eu acho que a partir do momento que a pessoa ser profissional do Verzinho deixa de ser dirigente e aí tudo bem não tem nada contra isso atenção não tem nada contra isso aliás eu acho que o futebol deve ser cada vez mais profissional porque isto é madurismo que só leva a fazer as leiras e enquanto funcionários do clube são responsabilizados por aquilo que fazem quando não servem são despedidos e vêm outro para o lugar deles para fazer melhor portanto eu enquanto associado do Verzinho discordo plenamente disso muito bem vamos continuar vamos continuar com os tantos contatos Carlos Costa esta mesma questão relativamente aquilo que eu vou concordar e discordar aqui do 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 Alfredo vou concordar nesta última parte de facto também como associado custa um bocado ver isso porque devia-se separar as duas coisas dirigente é dirigente a não ser que se altere eu acho o caminho do Verzinho qualquer clube é profissionalização e o futebol para o nosso presidente para o secretário para toda a gente o futebol só qualquer clube no futebol atual com as exigências que tem o futebol atual só se profissionalizando é que de facto consegue atingir outros patamares e outros voos estou de acordo com isso que o Verzinho neste momento não consegue eu de facto acho que o Verzinho deve arrumar a casa acho que deve criar-se pelo menos que da parte da direção haja uma tentativa de união dentro de todos os verzinistas e isso de facto não tem havido e isso custa-me custa-me bastante nós somos um clube pequeno e todos somos poucos mesmo assim portanto e acho que deveríamos caminhar no sentido de procurar veículos de união e não de separação entre os sócios e de quesilhas agora relativamente àquilo o Alfredo disse concordo nessa situação também como associado custa-me ver isso mas quanto ao Verzinho que foi a questão principal de aqui estar na linha d'água agora o Verzinho está na linha d'água e no futuro nesta liga eu acho que quer dizer à semelhança não sei se se recorda ou devem se recordar bem a época passada foi um bocadinho similar pelo menos esta está a ser um bocadinho similar à época passada mas na primeira parte nós estávamos ali 3, 4 clubes abaixo de nós mais ou menos nesta fase do campeonato foi portanto o Natal é importante contra a gente muda contra a gente agora não vou concordar com o Alfredo porque quando eu vi o nome do estrenador do Verzinho torci logo o nariz também achava porque temos opiniões diferentes mas é a vantagem de possibilidades diferentes torci logo o nariz e achei que não era treinador do Verzinho pode ser muito bom poder ser muito bom em Guimarães na formação tudo bem mas não sentia garra e qualidade não sei se tem senão eu não sou treinador de futebol eu não percebo quer dizer sou um meiro espectador e limito mas os golos entram na valesa e eu guardo-as a defendê-los quando os defende de resto pouco mais percebo mas de facto aquilo que a minha sensibilidade era que eu não era treinador do Verzinho e veio-se a comprovar de facto que não era treinador do Verzinho aliás esta tática que ele usou no último momento do 3-5-2 que era aquilo que toda a gente dizia estava contra isso e a gente via lá os três três vezes as centrais não tínhamos laterais aquilo eram as equipas adversárias apresentaram-se disso e aquilo era um fartote de jogadas de ataque dos adversários pelas alas porque não havia ali ninguém isso aconteceu no jogo já com o João Eusébio sim está bem mas pronto com o João Eusébio já houve alguma mudança mesmo a nível de mentalidade dos jogadores também me parece que ele veio trazer alguma mudança ainda é cedo agora para ainda é cedo para apreciar o trabalho dele claro mas também não é desconhecido não é isso que eu acabei a dizer é um homem que já teve algumas provas dadas no futebol português portanto não é propriamente uma pessoa que não está habituada a estas coisas embora ele já não treina há muitos anos e este futebol também evolui bastante e ele penso que ele dá um bem de futebol e deve ter acompanhado essa evolução agora relativamente à situação penso que é o que o Alfredo disse quer dizer esperar até final deste mês início do próximo e começar a reestruturar a equipa porque de facto a equipa é muito desequilibrada parece-me precisamos de algum reforço a nível do ataque que os portas de lança que temos são são pronto fazem o que podem não é pronto mas não não de facto não são os jogadores que que tenham tem marcado muitos golos não tem marcado de facto infelizmente o Stanley quando esteve aí já tinha marcado mais alguns mesmo com a equipa mais fracinha antes do que antes de vir o Gil Dias o Manafari e o Xerife que eram bons jogadores foram ter reforços fabulosos que o Presidente teve o ano passado e esperemos que este ano tenham a sorte de conseguir mais dois ou três reforços desse nível para que a equipa se equilibre mais e tenha temos outro problema que é o nosso número 10 nós não temos neste momento o número 10 o Nelsinho já tem 30 e tal anos mas ainda vai cumprindo o seu papel e bem mas pronto já não é aquele pulmão que já falha não é? portanto e falta-nos assim o jogador que municie mais o jogo atacante e nós não temos muito bem Pedro Coelho também a mesma visão do Varzim neste momento apesar de estar na linha de água o futuro pode ser positivo eu acho que sim eu acho que o Varzim eu concordo que o Varzim tem um plantel extenso tem muitos jogadores e a minha preocupação principal é que a exceção do ano em que nós subimos ao campeonato ou à segunda liga os plantéis que têm sido construídos têm têm sido sempre um pouco duvidosos e já no ano passado nós fomos em janeiro buscar vários jogadores ao mercado de janeiro e o Dr. Carlos Costa utilizou aqui uma expressão muito engraçada que é a sorte de termos bons reforços este ano e podemos ter o azar de em janeiro nós irmos buscar jogadores que não consigam entrar na equipa como o Gil Dias e o Manafá e o Xerife entraram no ano passado e esta meia época que já está passada ser idêntica ao que bem aí e o pior acontecer por isso a minha preocupação é o mercado de janeiro nós não podemos estar sempre à espera do mercado de janeiro nós temos que construir o plantel de início e um plantel forte capaz de atacar os objetivos do Varzim que devem ser neste momento a manutenção porque o Varzim está a passar por uma altura de reestruturação e tem que se manter nos campeonatos profissionais e não pode almejar neste momento na minha opinião a subida de divisão porque até a estrutura fora do futebol tem que melhorar para o Varzim ter uma estrutura de primeira liga e posto isto chegamos a uma conclusão que o Varzim era entre aspas Pedro Faria teve oito treinadores no futebol profissional não teve um treinador em quatro épocas não teve um treinador que começasse e acabasse a época e isto é é complicado não é? é complicado porque porque são contratos que têm que ser cumpridos e acredito que por exemplo o Mr. Armando Evangelista não tenha saído só com o vencimento do que trabalhou penso que deve ter perdido até o final mas não sei mas não sei estou a falar estou a falar de cor todos exigem cumprimento do contrato exatamente e isto são raríssimas exceções e isto a mim choca-me um pouco porque também é como o Alfred disse e disse muito bem na minha opinião as pessoas têm que ser responsabilizadas e quem constrói o plantel do Varzim tem que ser responsabilizado não podem ser só os treinadores a pagar a fatura de um plantel que não tenha qualidade suficiente para atingir os objetivos tem que ser alguém da estrutura também a ser responsabilizado por isso neste capítulo só para finalizar porque nós no ano passado vimos que o Capucho chegou ao Varzim em janeiro arrumou a casa de vários jogadores por exemplo Tanela, Vitor Hugo Tiago Lopes são jogadores como estou a lembrar que saíram em janeiro desde Cervantes e foi buscar outros jogadores e isto não pode ser sistematicamente nós a pensar vamos tentar até janeiro se estiver a correr mal em janeiro vamos buscar jogadores porque pode acontecer e espero bem que não aconteça este ano que em janeiro quem venha não se adapte como o Gil Dias e os outros jogadores se adaptaram e a minha preocupação é essa tudo bem que o Varzim neste momento até acho que tem um plantel mais ou menos capaz um plantel os jogadores que poderiam fazer mais a diferença como o Doutor Cáscosta disse muito bem são já que têm já alguma idade e o Varzim precisa de se reforçar em janeiro mas não pode estar preocupado com isso nem a depender disso porque um dia o mercado de janeiro pode correr mal e as consequências podem ser drásticas é a minha opinião até porque desculpa só um bocadinho se repararem a equipa do Varzim que joga está a jogar neste momento está a jogar com novos jogadores da época passada para aí mais ou menos quer dizer que os reforços vieram para nada e depois há uma coisa que eu quero dizer eu não sou racista nem tenho nada com os jogadores brasileiros mas são muitos brasileiros e quando há muitos brasileiros junto amigo dá confusão dá samba normalmente e a maior parte deles são jogadores já com alguma idade alguns jogadores com poucos jogos jogadores que jogaram muito pouco no Brasil e não sei quanto portanto isto são jogadores que chegam cá estão uma época a preparar-se e quando acaba a época já não vale nada vamos ouvir o João Maris bom talvez aqui de um ponto de vista mais propedeutico poder explicar um pouco como é que as coisas passam dentro do clube é o seguinte o plantel é definido o Varzim escolhe um treinador e depois o plantel é definido pela direcção e pelo treinador quer dizer agora o que temos que pensar aqui é que a escolha do treinador pode ter sido pode ser uma escolha boa pode ser uma escolha má mas isto é como tudo é como a repulsada a gente desembrulha vai ver o que é que está lá dentro às vezes acerta às outras vezes não se acerta a questão que eu acho que é importante salientar aqui é o seguinte o Varzim neste momento está a competir com o orçamento mais baixo da 2ª Liga o orçamento do Varzim é o mais baixo da 2ª Liga e está a competir com clubes como o Porto Ivorense que tem 2 milhões de orçamento anual portanto obviamente que nós vamos olhar para isto e vamos ver que o Varzim não pode não tem capacidade para almejar subir de imediato pode acontecer pode acontecer mas não tem essa capacidade agora neste momento tal e qual como as coisas estão a seleção do Varzim está a meu ver muito positiva por isso estamos no início da época é normal que pronto houve uma mudança de treinador as coisas não correram bem é normal que estejamos perto da linha d'água mas estamos perto também nos lugares do meio da sala não é preocupante e portanto o Varzim neste momento está a competir na Liga está a competir na Taça de Portugal e pela primeira vez está a competir na fase de grupos da Taça da Liga é a primeira vez que o Varzim consegue a fase de grupos da Taça da Liga o que além de ser do ponto de vista desportivo importante é do ponto de vista financeiro também é importante é mais um aporte de receitas que traz o Varzim com um orçamento muito limitado como nós temos isto que o Pedro Coelho disse bem que não é desejável que se anda a apostar sempre no mercado de dezembro de janeiro inevitavelmente acontece ou seja o Varzim neste momento transportou sete jogadores dos juniores de equipa B para a equipa principal e está no fundo a tentar-se aguentar porque é diferente contratar um jogador para lhe pagar dez meses ou contratar um ponta de lança com um salário mais elevado para lhe pagar cinco meses é completamente diferente e portanto nós temos que ver que o orçamento do Varzim é neste momento muito limitado que o Varzim está neste momento a dispor lá venho eu falar das contas outra vez mas é importante está a dispor de 200 a 250 mil euros de ano para ir a bater o passivo e obviamente com esses 250 mil euros estava a bater o passivo comprava um ponta de lança de alto gabarito ou dois ou três jogadores de alto gabarito e não pode fazer mas aqui penso que estamos todos de acordo que é mais importante estar a reestruturar financiamento do clube do que estar a apostar em grandes voos portanto o que é que temos neste momento o Varzim eu não quero fugir da questão o evangelista obviamente tem que ser pago e vai continuar a ser pago porque ele não abdica de ser pago não estava a resultar e era importante rescindir o contrato com ele o Varzim vai continuar a cumprir o compromisso com ele até o fim da época porque tem que o cumprir e o Eusébio é uma pessoa que já estava no clube que tem como o Carlos Costa disse já alguma experiência de segunda e até de primeira liga embora não nos últimos anos e portanto que pode dar conta do recado conhece a segunda liga que para o objetivo do Varzim este ano que é fazer um bom campeonato e um campeonato que o deixe rapidamente desafogado do problema da descida eu acho que de certeza que as coisas vão correr bem e em dezembro de janeiro obviamente que vamos contar aí com reforço isso aí não haja dúvidas que vamos contar com reforço é óbvio que na minha perspectiva é um bocadinho utópico pensar já na subida quer dizer enquanto não se arrumar a casa não se criar uma estrutura profissionalizada é para subir e para descer e não vale a pena e o trambolhão pode ser maior pode ser maior e depois são outras exigências já temos já nós para esse pedidor já vemos nos últimos anos várias situações não vale a pena nós temos que criar as nossas raízes temos que criar uma base sólida profissionalizada para depois podermos alcançar outros voos assim não vamos lá andamos sempre na subida na descida agora é preciso manter claro descer era a pior coisa que podia acontecer ao Varzim não é óbvio mas manter mas não vai acontecer de certeza eu também acho que não estou convencido mesmo com este plantel acho difícil aqui para descer pronto temos ali alguns jovens jogadores que estão a aparecer daqui para mim até de Júnior estou falando do Neta e do Rui Costa e do Tiago que são vizos com potencial e é nisso que a gente tem que apostar será uma coisa que eu gostaria de falar mas depois falámos vamos entrar já na formação o tema seguinte é a formação podes começar já por aí Carlos Costa vamos a isso formação está-se a desinvestir ou está-se a apostar mesmo? eu acho que está-se a desinvestir completamente é o que me parece os resultados estão à vista e desinvesti muito também o que me parece eu não tenho acompanhado muito durante algum tempo acompanhei quase todas as equipas de formação ia ver vários jogos e acompanhava os miúdos até porque tinha lá um filho a jogar já agradeço ao Vardir o facto de me ter permitido que o meu filho também lá estivesse a jogar mas de facto acho que houve um desinvestimento grande fruto das provavelmente das circunstâncias próprias que o clube esteve a atravessar e por dificuldades financeiras mas desinvestiu-se muito acho eu e as resultados estão à vista as equipas da formação desceram quase todas estão nos regionais só está uma acho nos nacionais não sei se o que são os nacionais que subiram e estão nos nacionais o resto está um bocadinho das ruas da amargura nunca vi não me recordo de ver o Varzim na formação tão mal em termos estou a falar só em termos desportivos como hoje como hoje e parece-me que também estão a acontecer um outro fenómeno que é a vinda de jogadores que não são da terra daqui de falar da Pauva Caxias que é o grande viveiro de Vila do Conde Pauva e até aqui algumas freguesias do Conselho de Barcelos que era onde o Varzim ia buscar muitos meninos muitos meninos excelentes jogadores que nós temos aliás nos últimos anos não nos podemos esquecer a quantidade de jogadores que foram formados e que estão todos nas seleções nacionais e a jogar aí várias equipas da Pauva Caxias o Varzim sempre teve mas nos últimos anos houve de facto uma grande crescimento muito grande a nível da formação coisa que não sei e para mim infelizmente nos próximos 5 ou 6 anos mas o Varzim não vai buscar as receitas que já foi buscar com os jogadores que foram formados no nosso clube infelizmente agora é preciso caminhar no sentido de criar melhores estruturas nós devemos ser o clube devemos ser o clube nacional com as piores instalações a nível da formação temos agora o parque da cidade que veio de certa forma criar alguns a fogo e criar algumas condições mas de facto nós com o planeta que temos que muita gente diz que não devemos tirar dali que devemos manter o pelado porque é ali com muitos jogadores eu vi alguns treinadores até dizerem isso mantenham isso o Rui Quinta dizia muitas vezes isso que o jogador que consegue dominar bem a bola naquele pelado num bom relevado domina muito melhor isso é o que não sei não sei se isso é verdade se não mas de facto as nossas condições não são de facto as melhores temos as melhores condições a nível de formação penso dos clubes que estão aqui da zona quase e não fomos assim já fomos um grande clube de formação e isso a mim dá um bocadinho porque eu sou apologista da formação e acho que é aí que o clube que o Varzim pode ter alguma mais-valia é apostando na formação e criando essa mais-valia quer em termos futbolísticos os jogadores que ali podem vir para a equipa principal quer depois em termos económicos nas vendas que se fazem no futuro desses jogadores Muito bem Alfredo Costa um dos homens conhecidos está aqui no programa por ter passado por ter passado por muitas direções onde era o responsável pela formação que olhar agora para a atual formação fico triste muito triste a formação do Varzim foi completamente destruída não concordo com o Carlos Costa quando diz quando o clube está com dificuldades económicas que é uma das razões antes pelo contrário antes pelo contrário eu posso dar um exemplo eu estive sete anos ou oito anos no Varzim e o valor das vendas da formação isso faz parte das contas do clube não são minhas foram três milhões de euros três milhões de euros repito três milhões de euros de vendas de jogadores ninguém que entrou no clube três milhões isso saiu de jogadores criados na escola jogadores vendidos vendidos da formação do Varzim vendidos já em sénior sim sénior já chegaste a sénior nós dos sete anos eventualmente chegaram profissionais da formação do Varzim cerca de vinte e dois jogadores mas foram aqueles que na altura não eram mais o Neto o Salvador Agra o Rafael Lopes o Marafona o Bruno Alves o nome é anterior o Iazal dá uma série de jogadores aqui que o extra o extra o extra o extra estava o Marafona estava o Neto e o o Neto também foi chamado foi chamado mais uma vez e não estava o André André desta vez portanto eu acho que assassinaram 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 a formação do Varzim acabaram com ele e eu vou explicar porquê o Carlos Costa disse muito bem o Varzim é dos clubes com piores condições é tem aquele pelado que é uma desgraça que já não se usa em nenhuma parte do mundo ou se da Pobla do Varzim aquilo acho que é acho que qualquer dia vão fazer excursões para ver um pelado um campo de futebol pelado que já me dizia lá nem existe da Pobla vão fazer excursões qualquer dia mas também esse pelado digamos dava alguma a um carisma alguma os jogadores diziam-se que o jogador que jogava no pelado era craque tinha um garra fazia parte um bocado da mística do Varzim e eu acredito nisso eu acredito sinceramente nisso e tremiam os adversários eu vi os clubes jogados quando iam jogar aqui à Pobla jogavam este pelado eles reclamavam todos os dias e muitos dias nunca iam jogar mas nós aqui que dávamos pelada no futebol clube de Porto eu vinha carne no peladinho e o resto da conversa agora a questão hoje já há melhores condições o Estado Municipal já funciona para o Varzim ou sintético o Varzim já melhorou um bocadinho isso mas há muitos jogos ainda a ser disputados os jogadores digitais a ser disputados no pelado que os nossos necessitados são obrigatórios que sejam em relevado agora assassinaram completamente a formação do Varzim e isto dói-me muito porque as pessoas se não sabem e aqui há responsáveis eu não quero estar aí mas há responsáveis que passaram para aquela casa que foram criados naquela casa e que tiveram o desplante de chegar ali e destruir completamente a formação do Varzim destruir completamente e o Varzim tem um problema muito grave neste momento tem um rei ou aba que é a 2 km cada vez investe mais na formação melhores condições campos, futebol condições, equipamentos ou o Varzim este momento chega ao campo não tem equipamentos para jogarem chega ao cubo o guarda-retas superiores vai numa camisola igual ao guarda-retas titular porque não é uma camisola diferente isso são coisas que se passam na formação do Varzim é uma vergonha neste momento jogar no Beiriz ou na Goçadora ou no Raul ou no Varzim tem melhores condições que no Varzim e depois e assim 3 milhões de euros de vendas não justificam nada durante 7 anos gastámos vamos dizer que gastámos 500 mil euros quando chegaram esta edição quando chegou ao Brasil disse que os treinadores da formação ganhavam muito dinheiro se 250 euros por mês é muito dinheiro pá, não sei os maçães ganhavam muito dinheiro que iam andar 30 euros por mês a uma saída para ir lá e todos os fios de semana fazer jogos 3 e 4 jogos é evidente quando nós não queremos pegar treinadores os melhores vão-se embora e ficam lá aqueles que eventualmente são menos melhores são piores porque vão lá trabalhar de bola o treinador com algum gabarito e com alguma qualidade não vai treinar o Brasil por 50 euros por mês e a gestão começou por aí a gestão do seu tipo de tal e dói-me muito custa-me muito porque passei lá muito tempo na minha vida e custa-me muito ver pessoas que foram criadas lá que foram feitas os jogadores lá que foram os maiores assassinos da formação do Varzim eu compreendo que o presidente do Varzim quisesse cortar as despesas eu compreendo mas alguém que tivesse a ser segurada dizer presidente aqui não não mexa aqui porque aqui é o nosso futuro aqui que nós precisamos ir buscar dinheiro é a mesma coisa que eu na minha empresa fechar a porta e não abrir a porta aos clientes e pensar que com a porta fechada aqui consegui fazer dinheiro ali fecharam a porta ou há um amigo meu que me disse mataram a galinha dos ovos de ouro mataram a galinha dos ovos de ouro no Varzim que é a formação eu não estou subindo os números comigo mas se você quiser ver no Varzim estão lá as contas são 3 milhões de dinheiro vendido e atenção no seu tempo no meu tempo e atenção com os jogadores foram embora e infelizmente com o Varzim de Resonado que o Salvador Agra fosse embora por falta de um jornalzinho atrás o Rafael também foi alguns outros saíram de bola digamos assim portanto eu acho que o Varzim subiu a divisão desiste a divisão recebe muito o mecanismo europeu da UEFA de compensação ainda hoje é só receber há pouco tempo dinheiro dinheiro ainda hoje recebe hoje vai receber o futuro espero bem que continuem a receber dinheiro dessa formação que deu frutos agora é preciso apostar o que é que leva também a outra vertente o caso da equipa B por exemplo discordo completamente aqui para ver podemos estar aqui a falar eu discordo completamente nestes moldes nestes moldes vamos discutir isso vamos a ver nós temos que ter uma equipa B ela tem existe para mim pode existir seja breve é muito rápido é muito rápido é muito rápido é muito rápido não isso é para dizer é só o caminho e o Pedro também a equipa B tem razão de ser não nestes moldes se vocês forem analisar nós podemos ter uma equipa B quando temos a formação no seu auge nós só podemos ser bons quando jogamos com os melhores quando estamos com os melhores nacionais jogamos com o futebol com o Porto com o Guimarães com o Braga com as grandes equipas e aí temos que jogar com os bons para sermos bons a gente tem que ter as equipas nas campeonais nacionais e depois também a equipa B acho muito bem com o jogador de formação hoje a equipa B 99% dos jogadores da formação da equipa B não são do Barzim são de empresários entre os quais um senhor que é da gente do Barzim que é empresário de futebol que mete lá o jogador não sei o nome do senhor é da gente do Barzim nas partes que é o processo do Barzim é empresário de futebol e uma parte não são dele isso a equipa B existe para isso está errado de outra forma compreendo porque há aqui a fase de transição entre o Júnior e o futebol profissional que é difícil e a equipa B seria digamos serviria como trampolim para esse efeito destes modos discordo completamente vamos ouvir o João Maris agora sobre essas questões da formação eu penso que em primeiro lugar como já disse há um bocado e repito houve prioridades é inegável que houve prioridades e a prioridade foi manter a equipa a primeira equipa foi solidificar a equipa B discorso ou concorso é uma política do clube a equipa B para que os júniores quando terminam possam continuar no Barzim continuar ligados ao Barzim continuar treinando e ver se têm condições para passar para a equipa principal não tem é uma quantos estão lá neste momento aqui dos júniores creio que são três dos júniores da equipa B juniors são sete bom mas vamos ver mas é uma mudança de paradigma eu pronto é natural que haja algum ressentimento em relação ao que aconteceu anteriormente com a formação e que acabou e que mudou-se o paradigma mudou-se o paradigma no sentido de que talvez neste momento não seja o Barzim agora está a olhar para a formação com outros olhos de facto porque os primeiros anos foram anos em que se teve que olhar muito para a equipa profissional e trabalhar muito na equipa profissional está-se a olhar para a formação com outros olhos agora está-se a caminhar noutro plano que é o plano da certificação isso também foi falando em Assembleia Geral também foi falado em Assembleia Geral o Barzim tem que caminhar para a certificação e está a fazê-lo junto à Federação exatamente para poder ter o clube em condições mas ainda não fez nada sobre isso fez só que o Barzim não conseguiu a certificação está certificado não conseguiu a certificação de primeiro nível foi explicado na Assembleia que faltavam dois cursos que não foram feitos mas já essa informação que eu tenho mas se não foi está a ser é um projeto do Barzim para a certificação e outro projeto que o Barzim tem neste momento e que conta já com o apoio da Câmara e o Engenharado para ele está muito entusiasmado também com esse projeto é o projeto da Academia da criação de uma Academia nos terrenos onde era para ser o estádio portanto o que está previsto em relação à Academia é um projeto de vulto que envolve a criação de um estádio relevado três estádios de futebol de sete um estádio de futebol de cinco balneários etc para quando? para quando não posso dizer porque é um investimento que penso eu rondará a volta dos dois milhões de euros portanto este é um investimento de vulto que conta com o apoio e vai ter que necessariamente contar com uma parceria e lanço aqui desde já o repto da Câmara Municipal conta com o apoio e com o financiamento da Federação há verbas para isso na ordem dos 200 mil euros que vêm da Federação também e é um projeto que a direcção espera concretizar a curto prazo e assim se o conseguir acabamos com a pecha do campo treinos com a falta de instalações criam-se condições para a formação também é importante dizer que de facto na formação neste momento paga-se menos mas paga-se a horas ou seja não há salarzinho atraso no vazio nem no setor administrativo nem no setor da formação e portanto tem certeza disso a dizer? sim tem certeza disso a dizer? tenho certeza eu tenho certeza tanto quanto me é transmitido pela direcção porque eu sou membro da Assembleia Geral e portanto não estou a falar por aquilo que me é transmitido pela direcção ou seja eu vou dizer não mas eu não sei desculpa você está transmitido pela direcção não foi? a direcção transmitiu isso não foi? sim em termos de salários da formação se me disserem que há salários em atraso em relação à anterior formação não estou mas não interessa não vamos discutir pronto vamos concluir mas isto só para dar a ideia do seguinte e em conclusão o Varzim está neste momento virado para a formação houve de facto deficiências na formação não diga isso houve destruição diga-se a sua destruição ao senhor Alfredo o senhor Alfredo já lhe disse há um bocadinho vou dizer agora mais diretamente nota-se nas suas palavras algum ressentimento em relação ao projeto que tinha para a formação e eu compreendo do projeto não ter continuado pronto não é um projeto é um projeto do Varzim é um projeto do Varzim o projeto do Varzim é o projeto da direcção desculpe desculpe lá diga-me cá uma coisa a senhora acha normal acha normal diga-me uma coisa esqueça que é apresentar a ser uma lei geral não posso esquecer mas esqueça isso esqueça o comentário fala-me com o associado do Varzim você acha normal que durante 7 anos se consiga fazer aquilo que se fez no Varzim inclusivamente os tares 3 milhões de euros para o clube ouça aqueles 3 milhões de euros se não for de fechar portas algumas vezes percebe? e agora também se tem só lá do Varzim fechar portas com outras receitas e com outra maneira desculpa não antes por aí que não vale a pena estamos a que discutir isso não vale a pena estamos a que discutir isso olha uma delas uma delas por exemplo desculpa está aqui está aqui se vamos falar do passado nós vamos falar para o bem ou para o mal não vamos falar do presente concluo então não me lhe para o Fred eu não estou ressentindo nada nem sou ressabiado nada eu sou ressabiado não ressenti de nada porque assim eu servi o Varzim nunca me sabia do Varzim mas eu estou a dizer que não está alguma mágoa nas suas palavras mágoa é ver destruir uma coisa que estava bem feita da sua opinião a direção tem outra opinião tem outro projeto diferente Pedro Coelho já sobre as camadas jovens sobre as camadas jovens até julho de 2015 fui colaborador da direção do presidente Pedro Faria e não é necessário continuar aqui a falar das condições em relação às condições só dizer que eu saí da direção da formação em desacordo com as condições que o presidente Pedro Faria disponibilizava para a formação o que por si só quer dizer que o Varzim na minha opinião não estava a investir na formação como devia e comigo saíram mais dois colaboradores e dois treinadores na mesma altura que eu saí mas para não continuarmos na mesma discussão eu trouxe aqui uns números que entre 2012 e 2015 saíram 15 jogadores que jogavam habitualmente desses 15 nos clubes por onde foram 3 foram convocados às seleções nacionais um foi campeão nacional um que foi campeão distrital o Filipe Diniz foi campeão nacional no Vitória Sport Club Tiago Letras foi campeão distrital no Rioado Tomás Pimenta Filipe Diniz e Diogo Araújo foram convocados às seleções nacionais e 7 desses 15 disputaram fases de apuramento de campeões nacionais e depois um dos apontamentos que eu gostava de deixar e que era o que me revoltava mais foi o Sr. Alfredo fez aqui referência que em 7 anos o Varzim gerou 3 milhões de euros com o seu setor juvenil e em 7 anos manteve um coordenador um coordenador o Varzim em 4 anos teve 4 coordenadores diferentes e mudou 5 vezes de coordenador o que por si só denota uma instabilidade muito grande no setor para implementar qualquer projeto que seja e na equipa de sub-19 de juniors tem aqui também os dados o Varzim teve em 4 anos 7 treinadores diferentes o que por si só denota uma instabilidade muito grande no setor juvenil e isto não pode continuar na minha opinião o Varzim se quiser ter voltar a tirar proveito da formação tem que pensar que a formação é um investimento a longo prazo não a curto prazo e tem que criar estabilidade eu recordo-me de uma entrevista de um dos coordenadores da formação do Varzim o professor Miguel Campos que dizia e este é o ano zero da formação e no final do ano saiu de coordenador da formação ou seja o projeto que ele implementou durante um ano foi para Água Baixo porque a seguir veio outro coordenador fazer outro ano zero fazer outro ano zero e andamos há 4 anos a fazer anos zero vou lhe dar um exemplo o senhor Alfredo está aqui a testemunha o Varzim e a Barcelos como também o doutor Carlos Costa falou e a Barcelos buscar jogadores uma das primeiras medidas que o presidente da direção tomou quando entrou foi portar com a carrinha para Barcelos o senhor Alfredo pode-me aqui testemunhar quanto dinheiro é que o Rafael Miranda e o Diniz Almeida deram ao Varzim e esses dois jogadores faziam parte dos jogadores que era preciso ir buscar a Barcelos estou certo estou certo que o dinheiro que esses dois jogadores deram dava para pagar muito gasol para ir a Barcelos e pagava para os 20 anos de gasol pronto isso é contraditório com dizer-se que temos que aproveitar é a nata da pova e de Vila do Conde e não podíamos andar e buscar os jogadores fora os alunos o Rafael Miranda é de alunos o Rafael Miranda é de alunos mas pior ou pior e buscar os jogadores que são do empresário tal e depois vão jogar nos junos e depois tu isto só mesmo para terminar outros jogadores se perderam com muita qualidade como é por exemplo o caso do Diniz Almeida que eu falei aqui que o Varzim deixou-o fugir central que era titularíssimo nesta equipe atual do Varzim titularíssimo indiscutível seria de certeza está no Mónaco emprestado a Belenenses e nós deixamos fugir um ativo deste por manifesto desprezismo das pessoas está a desinvestir-se na formação também deixe-me só dar outro exemplo o Varzim na altura de 2013 fez um contrato de formação com 11 atletas desses 11 atletas só para nós termos a noção 5 já não fazem parte do Varzim 5 ou seja só sobram 6 desses 6 3 ainda continuam o seu percurso de formação e outros 3 2 estão na equipa B e um está na equipa A que é o Ruineta o Ismael que é um dos jogadores que está nesse contrato de formação e o David Assumpção que é outro jogador são 2 guarda-redes que diferem um ano cada um ou seja o Varzim estava a pensar que iria promover 2 guarda-redes com uma diferença de um ano só por si só e isso já está errado e neste momento o Ismael é o nosso guarda-redes e o David Assumpção é o guarda-redes suplente a equipa B porque quem joga é o Daniel Marinho e isto na minha opinião é o Varzim não ter um rumo o Varzim neste momento na formação parece-me a mim que não tem rumo e ora faz os contratos de formação ora deixa de fazer os contratos de formação e depois os contratos de formação que tem aqui exemplares um exemplar abstrato previam um aditamento de acompanhamento nutricional do psicólogo de ginásio para diluir os custos que o Varzim teria com esse contrato de formação para não ter que pagar nada ao jogador e eu posso testemunhar que esse acompanhamento do Varzim aos jogadores foi zero zero e neste sentido o Varzim não está é pior do que nós dizemos o Varzim está a trabalhar mal é o Varzim não está a trabalhar na formação o Varzim não está a trabalhar na formação e neste momento os iniciados estão no campeonato distrital os júniores estão na segunda divisão nacional e não se prevê que se conseguirão qualificar para o playoff de subida e os júniores estão no campeonato nacional veremos como é que será o campeonato deles vamos terminar agradeço a participação de todos deixe-me só ao Maris pedir-lhe uma informação adicional que falarmos do Varzim e não falarmos do processo de estádio muito telegraficamente está parado ou como é que está? tanto quanto eu sei que eu não sou apenas testemunha nesse processo o advogado do clube é que está com com esse processo mas o que eu posso dizer é o seguinte hoje teve um julgamento marcado houve um requerimento à última da hora em que a Águer e o Grupo Valles veio chamar ao processo a Seduc infundadamente acabou por não ser aceito pelo tribunal porque não teria fundamento mas isso levou a um adiamento e o que eu posso dizer é que neste momento não vejo grande vontade da parte do Grupo Valles em imprimir celeridade ao processo o Varzim também neste momento não tem possibilidades para rescindir o contrato tem que deixar o seu tribunal a decidir e o tribunal vai seguir o seu curso normal não há julgamento marcado é o que eu posso dizer para mais um ano pelo menos seguramente até temos novidades se houver algum adiamento depois haverá recursos depois haverá recursos depois pensas jurídica para 4,5 anos se não houver acordo ou então pode haver um acordo pois se não houver acordo 4,5 anos porque também não vejo a parte contrária com capacidade para construir um estádio portanto eles também não vão querer construir um estádio porque estão falidos também concretamente financeiramente não têm dinheiro muito bem Carlos Costa e Alfredo Silva Alfredo Costa e tiveram neste programa o Vítor Silva e o Otávio Correia nós voltamos na próxima semana já sabe pode ouvir o Praça da Almada sempre na Rádio Onda Viva ao sábado e domingo ao meio-dia com repetição ao sábado às 7 da tarde em permanência no podcast e também no site da Onda Viva em rádioondaviva.pt pode ver em permanência o vídeo da entrevista de hoje e na Onda Viva TV no meu canal botão verde 15, 15, 30 despede-se Otávio Correia e voltamos para a semana até lá se inscreva